O rapaz fez uma selfie segurando uma arma de fogo e enviou para a ex-namorada a ameaçando. A jovem fez o certo, procurou a delegacia da mulher, fez a denúncia e como você bem disse, Rivarola, em menos de 24 horas o rapaz já estava preso. Na casa dele a polícia encontrou a arma de fogo que aparece na foto carregada. A arma estava pronta para ser usada. Na mesma residência a polícia encontrou também um pé de maconha que seria o irmão do rapaz. O jovem também foi levado para a delegacia. O homem que fez a ameaça, a ex-companheira, está preso na delegacia aqui de Maringá. O irmão dele assinou um termo circunstanciado e foi liberado. Termo circunstanciado como é a gíria policial, que é aquele termo que você assina e depois resolve na justiça. E Rivarola, a jovem disse para a gente que está se sentindo mais aliviada após a prisão dele.